Bom dia, bom dia gente, tudo bom? Espero que vocês estão tudo bem. Seja bem-vindo para o nosso Terça Talks. Gente, estou animado sobre esse dia, o dia que Deus fez, He has made. Então eu vou se alegrar, eu vou celebrar nesse dia. E eu amo esses dias onde eu posso sentar com vocês e abrir minha Bíblia, abrir meu coração para depositar algo no coração de vocês, para encorajar vocês como líderes espirituais na nossa igreja. Terça Talks é para vocês líderes, amém? E hoje eu estava estudando e um versículo literalmente pulou fora do papel. Estamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E gente, aqui o apóstolo Pedro está falando sobre os últimos tempos. Ele fala várias vezes nesse capítulo aqui e também no segundo capítulo sobre a volta de Jesus Cristo. E aqui ele fala, ele fala, e agora, versículo 3, no final, ele fala, e agora nós vivemos com grande expectativa. Eu amo, gente, a palavra do ano para o apóstolo é expectativa. Essa palavra, gente, está tipo, voltando e voltando e voltando. O Senhor está derramando essa palavra, esse vocabulário sobre minha vida. E cada palavra que eu prego, cada palavra que eu estudo, eu posso ver essa palavra expectativa. E aqui ele diz, e agora nós vivemos com grande expectativa. E o apóstolo Pedro é um exemplo perfeito, gente, de alguém que poderia dizer, eu ainda tenho expectativa. No início do ministério de Jesus, Pedro estava ali. No meio, Pedro estava ali. No final, Pedro estava ali. E ele falou, até hoje, eu ainda tenho a mesma expectativa. Até, minha expectativa é maior. É tipo, é muito maior. Eu tenho maior expectativa. Hoje, sobre o que vai acontecer. E glória a Deus, nós podemos saber que Jesus está movendo. As coisas estão movendo para frente. Eu creio que o final está chegando aqui. Em breve, não sei quando vai ser. Ninguém sabe. Mas nós podemos olhar para os sinais e realmente testificar. Nossa, Jesus está voltando. E com isso, gente, nós não precisamos ser em medo. Nós não precisamos ser em, tipo, angústia. Ou, tipo, nossa, tudo está, tipo, sendo destruído. O mundo está, tipo, literalmente virando. Tem caos. Tem coisas acontecendo. Sim, tem coisas acontecendo. Mas nós temos a vitória. Nossa expectativa, mesmo em um mundo natural, deveria ser maior. Porque nós não somos parte desse mundo. Nós somos parte do mundo espiritual. Nós somos assentados com Cristo em lugares celestiais. E eu quero encorajar vocês hoje, gente, por favor, gerar uma expectativa em vocês. Gerar uma expectativa para ver Deus fazendo coisas de uma maneira mais sobrenatural. Para ver a fidelidade sendo mais sobrenatural. Para ver o poder dEle na vida de vocês mais sobrenatural. Tipo, uma transbordagem de coisas sobrenaturais. Faz sentido? Eu quero que meu hoje seja um dia muito maior de ontem. Eu quero hoje, onde eu estou vivendo algo novo, para ser maior de ontem. Faz sentido? Tipo, minha expectativa. Nossa, Senhor, hoje, I have greater expectation. Eu tenho expectativa maior. E eu amo esse, mais uma vez, estou voltando para esse versículo aqui. Se vocês continuam lendo até o versículo 6, ele fala, Então, seja grato. Or glad. Verdadeiramente grato. Ou animado. Ou cheio de alegria. Ele falou aqui, Existe alegria incrível na frente de você. Então, isso significa que tem alegria no caminho que estamos andando. Existe alegria. Existe aquela força que vai dar para você, força para continuar. Existe essa coisa que você pode aplicar para a sua vida para empurrar você para a frente. Joy in the journey. Em inglês, é uma frase muito legal. Mas joy in the journey. Alegria no aventura. Ah, gente. I hate rhymes, too. Alegria no aventura, gente. Hallelujah. Alegria no aventura. In the journey, ok? The adventure. Mesma coisa. Mas ele diz aqui, Mesmo vocês, estou aqui em versículo 6, Mesmo quando vocês vão enfrentar trials, tribulações e provas que vão demorar só um pouco. Nós podemos ter alegria. Se você continua lendo, So when your faith remains strong. Então, quando sua fé permanece forte através de muitas tribulações, vai trazer muito adoração, glória e honra do dia quando você vê Jesus sendo revelado para o mundo inteiro. Aqui, existe uma promessa. Se nós continuamos com perseverança, com alegria, com expectativa, três coisas vão ser adicionadas, tipo, vão ser colocadas sobre a sua vida. Vão ser dadas para você através dessas coisas. Você vai receber louvor, glória e honra. Hallelujah. Não louvor porque eu sou um cara legal. Ou glória porque eu sou um cara legal. Ou, ou, hum, é isso. Adorar essas coisas. Não. É porque eu persevero. I persevere. Persevero. I preserve. I persevere. Eu continuo. Eu andei na frente. Eu não paro. Eu tinha expectativa cada dia. Amém? É isso, gente. Uma palavra muito simples. Mas foi apenas para encorajar vocês que hoje minha expectativa é muito maior de ontem. E amanhã vai ser ainda mais grande. Vai ser ainda maior. Em nome de Jesus. Amém? Estamos indo de glória para glória. Em nome de Jesus. Amém? Beijos. Até em breve. Tchau. Tchau. Tchau.